Esse menino é o jovem do lado da família Você é o filho da polícia, eu vou lhe prometendo Se minha mulher deixar o dia eu trazo com você Você é o filho da polícia, eu vou lhe prometendo Se minha mulher deixar o dia eu trazo com você Agora, aos seus braços